De rap, quando eu era maluco, quando eu era adolescente, eu só escutava rap metal, só isso, eu era o maior maluco, o maior retardado. E aí minha mãe odiava, porque minha mãe é muito crente, muito crente mesmo, crente radical mesmo, tá ligado? Só que não gosta de radical, tá ligado? E eu gostava muito, minha mãe era aquele crentão assim, que tudo ela falava em Deus, tudo ela falava em Deus, não importava nada. Ela, não, não sei o que, vamos ver, vamos ver o que Deus vai falar. Eu ficava esperando Deus, nunca falava nada, assim. Ela, não, vamos Deus que vai falar. E às vezes ela falava assim, não, Deus falou comigo, que é pra gente ir no centro hoje. Eu, tudo bem, vamos no centro. Ela começou a abusar aos poucos, ela falava, ó, Deus falou comigo, que é pra você lavar a louça. Será? Será que Deus falou comigo, falou com ela, isso mesmo, eu ficava em dúvida ainda. Mas às vezes fala, né, não sei, é prioridade de Deus, a gente nunca sabe. Aí quando eu comecei a ouvir essas músicas, eu ouvia muito mesmo, ela não gostava, eu ouvia muito, maluco. Primeira vez que eu ouvi um maluco gritando, na moral, todo mundo no metal mesmo, heavy metal, death metal, os caralhos. O maluco, why, I don't believe it, I wanna kill you. Eu, cara, que sensacional. Que lindo. Aí depois que eu percebi que era uma música, eu gostei mais ainda. Que eu achava que era só alguém gritando, assim, maluco, eu comecei a ouvir direto, direto, eu vinha no meu quarto, eu ficava ouvindo lá. Mas eu tinha uma tática, porque pra minha mãe não saber, e os vizinhos muito, não, eu botava uma música de metal e botava outra do Diante do Trono. Aí ficava parecendo uma sessão de descarrego, né, cara? Era o capeta, uau, 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 e depois, preciso de ti, preciso do teu pedal. E era maravilhoso, porque eu ficava só mudando, a galera achava que eu era malucão, né, mas eu ficava ouvindo as dúvidas, assim, uau, preciso. Aí foi uma merda, só que era meio uma roleta, né, porque se minha mãe entrava no quarto e eu tivesse ouvindo. Porra, metalzão é uma merda. Minha mãe entrou uma vez, eu devia ter uns 15, 16 anos, ela entrou uma vez, nossa, vocês tinham que ver a cara da crente. Maluco, na hora que ela entrou no quarto, eu tava lá. Ela, Lucas, o que que é isso? Ah, não é uma música aí, nem conheço muito, não tava tocando, sabe como que é essas rádios, né? Nativa FM é foda. Você deixa rolar e aí entram essas coisas. Ela, Lucas, essa música é de Deus? Eu, olha, mas não sei, realmente, eu não tenho acompanhado muita carreira de Deus, não. Eu vou te dizer que eu acho que tem até um feat dele na música. Uma participação pequena, mas não tem não. Ela, Lucas, aí... Ela, Lucas, o que que é isso? Não, essa música tá rolando aí, você já viu o Lucas, essa música... Lucas, isso é a voz do demônio. Como é que você sabe? Você sabe como que é a voz do demônio? Você fala com ele também? Porra, você fala com Deus e com o demônio? Maluco, você é bem relacionada pra caralho, né?